Olá pessoal, eu sou Cristina Blom, estou aqui para apresentar uma matéria para vocês com a Fundação Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda. Eu sou Cecília, eu moro em Fortaleza. Você é Cecília, você nasceu em Fortaleza. Então eles falaram para você que você foi colocada na porta da creche. Eles falaram isso para seus pais adotivos. Isso é muito difícil. Ela foi deixada em uma caixa de papel na porta do orfanato com um bilhetinho. Na porta desse orfanato que eu acabei de mostrar para vocês na foto. Helaas, é a pergunta se é o que aconteceu ou é que foi minha idade. Ela nasceu e no outro dia ela teve que ir para outro hospital. É por isso que nós temos dois nomes de dois hospitais em todos os papéis dela. Ela nasceu em um hospital e ela ficou doente e foi transferida para outro hospital. Ela nasceu no hospital Walter Telles. Um dia depois do nascimento ela adoeceu e foi levada para esse hospital. Hospital Luís de França. E ela foi parar numa caixinha de sapato só com um bilhetinho na porta da creche Elvira Marinho. Eu fui lá um pouco de alguns dias e fui depois de voltar para a creche. Eu fui lá em junio de 1987. Eu fui adotada em junio de 1987. Essa é a carta de Tereza Marinho, a eigenaressa da creche. Ok, então esse é o cartão de visita da Tereza Marinho. Ela era dona da creche onde a sua mãe lhe entregou lá para adoção. Ok, é muito importante ver essas fotos aqui porque essas são as fotos da casa onde ela ficou, da creche. Então se você reconhece esse local, entre em contato conosco. É agora uma igreja. E esse aqui na foto é o pai adotivo com a dona da creche que já faleceu e a senhora que cuidava dela na creche. Se vocês lembram dessa foto, por favor, entre em contato. Essa senhora aqui que está carregando ela bebezinha na mão, ela é a mãe adotiva. Que adotou juntamente com este senhor e trouxeram para a Holanda. A Robin nasceu no dia 16 de dezembro de 1986. E isso foi tudo que constava na caixa, no bilhetinho que deixaram dentro da caixa quando levaram ela para o orfanato. Eu tenho um número de carregos que podem ser, que eu poderia ser capaz de caixa 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 de caixa. Meu nome é Cecília. Eu moro em 1986 em Fortaleza. Eu estou procurando para minha filha biológica. Ela é a Cecília. Ela nasceu em Fortaleza no ano de 1986, no dia 16 de dezembro. E ela está desesperadamente procurando pela sua biológica mãe, pelos pais biológicos. Mais de 60 brasileiros que foram criados na Holanda ainda procuram os pais no Brasil. Para tentar reencontrar as famílias, eles gravaram depoimentos que a gente reproduz aqui. Kelly Gonçalves. Adriana. Eu sou Elaine. Ofero. Olá, meu nome é Aline. Olá, eu sou Natália Ruti. Os brasileiros montaram uma página numa rede social. Cada um contou sua história. Olá, eu sou Cecília. Cecília mal consegue falar o pouco que sabe sobre o passado dela. Se emociona ao contar como foi abandonada pela mãe. Isso é muito difícil. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará. Ainda era bebê quando foi deixada na porta de um orfanato. Dentro de uma caixa de papelão. Na casa do Rio de Janeiro, se tornou a peça de um ouro uma terra de uma caixa de um orçamento. Eles nunca ganham dentro do peixe. Eles não tinham aucune acertar como estava trazido. Eles já tinham muita pedra de um portão, com uma caixa de informações. E os pessoas realmente não tinham a pena em destaque às famílias. Eles não tinham a pena. Eles não tinham que ter isso. Eles já tinham a pena em casa de um lugar que seria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos fez O Senhor nos conhece Antes que nos formássemos No ventre Da nossa mãe E a Ti nós recorremos A Ti eu recorro Junto com esses que Têm as mãos unidas Para te pedir luz para o caminho Para te pedir a bênção Nesta busca O Senhor nos diz Que se buscarmos o Senhor Nós o acharemos Isso Me traz ânimo e esperança Quando nós buscamos os nossos pais Nós também o acharemos Que estes que buscam os seus pais biológicos Que tem um sentimento que os faz voltar às suas raízes Possam encontrá-los Deus que Estas cenas quando forem transmitidas Pelos meios de comunicação Possam encontrar A mãe O pai Quem sabe os irmãos E trazer consolo A estes corações Por isso eu te peço Que com o teu espírito Desde já O Senhor console Estas vidas Console Estes corações Eu te peço Em nome daquele que é digno Em nome de Jesus Amém 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 Onde nós estamos Apresentando uma matéria Sobre as crianças Adoptadas pelas famílias holandesas Que hoje estão aqui Justamente para procurar Você Você que é pai Você que é mãe Que tem o seu filho Que foi adotado Por alguma família holandesa Nós estamos com um sonho Queremos vocês de volta Eu quero a minha família de volta Todas as crianças que estão aqui Estão procurando por vocês Nos ajude É um apelo Tchau Beijos e vacílio Eu quero a minha família de volta Eu quero a minha família de volta